Bom, galera, hoje eu tô super empolgada pra ver aqui alguns lançamentos, né, dos grupos de K-pop. Hoje nós vamos ver apenas grupos masculinos, tá? E assim, tem uma pegada mais pop, tem uma pegada mais rock, tem de tudo um pouco aqui hoje, tá, gente? Então, se você curte K-pop, vem comigo! Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E hoje eu tô aqui, né, gente, pra conferir bastante coisa boa. Tô bem animada porque hoje nós vamos ter aqui fortes emoções, tá? Vamos começar então com essa banda, gente, que eu tanto amo, chamada Anui, né? Anui, que tá aí mó tempão sem lançar nada, só o Gyuki, 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 chega de Gyuki, gente. Não, tô brincando, chega de Gyuki, não, adoro ele. Mas eu quero ver a banda completa agora, tá, gente? Chega do Gyuki cantar sozinho, né, e agora ele vai cantar com todo o grupo. Vamos assistir agora Beautiful Ashes, vamos lá então. Confesso que foi bem difícil fugir de Beautiful Ashes aí nos últimos dias, mas vamos lá então, né, gente? Acho que aqui o volume tá ok, vamos lá, 3, 2, 1. E nós temos Ashes mesmo, né? Nós temos aqui bastante flecha. E ele tá ferido de uma flecha ali que passou de raspão na bochecha dele, tá vendo? Que voz linda, gente. Nossa. Que lugar bacana, né? Parece uma fábrica abandonada. Ai, meu Deus, meu pai, as do Mião. Coisa linda, iluminado. Ai, eu amo a voz desse menino, gente. Olha. Ui. Que emotivo, né? Adoro as músicas do Onway, gente. Ui, esse falseto. Uau. Tô chocada. Gio, que lindo. Tá lindo esse cabelo, Gio, aqui. E você arrasou agora. Ai, do Mião. Até derrubei aqui o negócio. Lindo. Lindo. Adorei essa alça do Gio, aqui de pelinho. Lindo. Perfeito. Talentoso. Gente, mas é um lugar abandonado mesmo, né? E eles estão tão feridos. O que tá pegando, gente? Adorei o instrumental dessa música. Eles estão tentando fugir, é isso? Meu Deus, que desespero. Olha, a interpretação dos meninos tá nota 10, hein? Não é loucura. Que vozes. Que solo de guitarra. E esse filtro bem alaranjado, né? Tão dramático. Coisa linda. Uau. Acertou no coração dele, não pode. Não pode. Tá chorando, não pode. Tá sofrendo, não pode. Não pode. Que lindo. Uau, gente. Tão bem produzido esse MV, né? Uau. Gente, melhor MV do Unwin, hein? Demoraram pra voltar, mas quando voltaram, voltaram com tudo, né, gente? Olha as vozes, a harmonia das vozes. Meu Deus. Tô quase chorando. Olha esse balão, coisa linda. Todo externo e gravata, coisa linda. Essas penas voando, gente. Gente, meu Deus, que eu tô apaixonada demais por esse MV. Eu só não vou assistir agora de novo porque não dá, mas assim, eu vou assistir depois com calma. Coisa linda, gente. Olha, eu não ia. Eu tava com tanta saudade de vocês. Ai. Me apaixonei de novo. Bom, gente. Chegou a hora aqui, num momento bem tenso. Fez, agora de 19 de abril, um ano, que o membro do astro, o Mumbin, faleceu, né? Ano passado ele faleceu aos 25 anos. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso, né? Vocês podem conferir aí nos cards. Mas eu agora vou falar especificamente de um lançamento que houve no próprio dia 19, mas eu não tive tempo ainda de assistir. Que é o Din Din cantando com o Mumbin, a música Fly. E nós temos aqui um mood film. Então, assim, não sei se eu tô preparada pra ver isso aqui. Eu já tô com o meu psicológico um tanto quanto abalado, né? Eu passei esse último ano aí fazendo muitas preces pro Mumbin e chorando, né? Porque, assim, a saudade é grande, a dor é imensa. Mas vamos tentar ver isso aqui. Não prometo não chorar, não, tá? Se eu chorar, me deixem, por favor. Eu só tô aqui reagindo de forma muito genuína. Vocês sabem muito bem que eu sou muito sincera aqui. Não sei se eu tô preparada, não, mas vamos lá. É uma praia bonita, pelo visto. Ok. Ai, Din Din. Gente, o Din Din não só faz rap muito bem, não, tá? Ele canta muito bem. Ai, meu Deus. Olha a voz. Eu botei a letra aqui pra poder ler. Ai, Din Din. Din Din é o líder do astro, tá? Pra quem não sabe. Que voz, Mumbin. Ai, já tô chorando. Chega. 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 Adorei a roupa do Din Din. Ai, meu Deus. Olha essa voz. Ai. Fly away. Eu espero que o Din Din esteja, de fato, em paz e bem com a situação atual dele, sabe? Sentindo saudade, mas que não pese tanto, sabe? Olha que rap perfeito. Eles nunca formaram uma Units, né? Então essa música veio do nada, assim. Ai, meu Deus. Olha essa voz. Ai, Mumbin. Senhor. Não consigo, gente. A voz do Mumbin tem um timbre tão único. A voz dele é tão linda. E esses agudos. Ai, Mumbin. Que saudade. Ai, meu Deus. Que flores lindas. Uau, gente. Tô tão besta com a voz do Mumbin. Que ela tá numa coisa nova. Eu sinto como se ele estivesse aqui. Mas ao mesmo tempo, ele tá tão distante, né? Enfim. Não tô conseguindo me concentrar na letra. Tô chorando demais. Nossa, que música perfeita, gente. E não é uma música... É uma música cheia de significado, né? Pelo pouco que eu li ali. Ai, que rap perfeito. Que praia linda, gente. E esse sorriso do Ging Ging? Tão bom ver ele sorrindo. Ai, que música perfeita, meu Deus. Olha... Ai... Preciso me recompor, gente. Daqui a pouco eu volto. Me vi louco, mas eu super curti. Muito bom. Vamos curtir agora, então, Apex. Que, assim, eu não sei o que significa isso aqui. Uma coisa, assim, que tá trabalhando na juventude. Tô entendendo. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Apex. Vamos ver aqui mais uma música incrível. Mais uma coreografia incrível. É o que eu tô esperando. Gente, a pessoa já começa sem camisa, ok? Ai, meus 20 anos, gente. É só a metade do que eu tenho. Ai, meus 20 anos. Parece também um outro MV com uma pegada divertida, fofinha. Tô entendendo. Lindo, né? Uau! Mas eles tão bebendo cerveja, né? Tá com 20 anos, mas tá bebendo. E tá fumando, pelo visto, também. Que cabelo louro bonito. Olha essa coreografia. Adorei essa iluminação atrás, né? Bonita. Gente, esse cabelo louro me pegou muito. Esse cabelo louro grande. Olha o rap. Também tá com uma pegada bem urbana, né? Tô gostando. Gostei muito dessa batida. Sabe? Gostei muito dessa batida. Também tem uns efeitos especiais, uma magia aqui por trás. Gostei mesmo dessa coreografia, gente. Que fofinhos, né? Eles são muito fofinhos. Eu ainda não tenho um bias no Apex. Eu tenho que escolher, né? Porque uma dessas eu escolho. Mas é difícil, tá? Que eu acho todos eles muito incríveis. Gente, eu amei eles todos cantando em harmonia. Coisa linda. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tô tentando entender. Eles sentem um ao outro, é isso? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Meu Deus, virou um mundo apocalíptico. É o fim do mundo agora. O que que tá acontecendo? Tô intrigada com a história da MV. Mas eu tô amando a música e esse agudo. Incrível. Amei esse cabelo louro grande. Já falei isso, né? Tô me repetindo. Mas os meninos estão lindos, incríveis, talentosíssimos. E o mundo se acabando, eles tão dançando. Tá tudo bem. Ou seja, gente, vivam porque o mundo tá acabando. Então, assim, vivam o presente, vivam o momento. Porque o mundo tá acabando. E vocês são jovens, tem que viver mesmo. Caraca, que coisa louca esse fogo. E pra finalizar, só porque eu amo o TXT, dessa vez não é um MV, e sim um Dance Practice. Nós vamos assistir aqui agora os meninos do Tomorrow by Together, dançando I will see you there tomorrow. Não tem MV, mas tem Dance Practice. Então, eu quero conferir aqui. A coreografia, a música. E assim, gente, o Kai com esse cabelo azul tá tão bonito, né? É sobre isso, né? Eu falei do cabelo azul dele lá no Deja Vu. Mas assim, eu não superei ainda esse cabelo azul. Mas vamos lá, então. I will see you there tomorrow. 3, 2, 1. Esses meninos dançam tão bem. Maravilhosos. Não, já começou errando. E aí, vamos começar de novo. Vamos lá. É um ensaio, gente. Vamos lá. Como é que esses meninos conseguem dançar com esses cabelos no olho? Eu não sei. Porque quando eu tô dançando, eu quero enxergar, né? O que eu tô fazendo, né? Mas eles conseguem dançar mesmo assim com esses cabelos no olho. Nossa, mas tem uma vibe completamente diferente de Deja Vu, né? Mas eles estão aqui concentradíssimos pra não errarem. E tá sincronizado, tá, meninos? Tá muito bom. Tá muito bom. Olha ele. Tem toda uma molimolência, né? E o Jung sempre com essa molimolência toda. Você vê quando ele tá sincronizado e quando as palmas parecem em uma só, né? Porque tá sincronizado de fato. Uh, gostei desse flow. Esse jogo de braços, né? Bastante movimento com os braços. Olha! Olha esses passos. Gente, mas como eles deslizam assim com uma facilidade, né? Como se não fosse nada. Eles são muito suaves ao dançar, né? Não é aquele pé pesado, é aquele pé leve. Ajeitando o cabelo. Gente, mas esse ritmo é muito bom pra dançar. Um ritmo rapidinho, né? Gostei muito da música. Eu tô prestando atenção na coreografia, mas não tô prestando atenção tanto na voz. Mas as vozes estão boas. Né, Kai? Lendo. Gostei muito dessa sala de prática deles. Bem clean, né? Maravilhoso. Tomorrow. Entendi. Olha o movimento de cabeça, gente. Olha! Que incríveis! Tomorrow. Tô entendendo. Uau! Eles adoram fazer essas coreografias tipo efeito de cascata, né? Eles fazem muito isso. Eu acho que fica tão legal. Dá um efeito muito legal no palco, né? Tomorrow. Daqui a pouco eu tô aprendendo a coreografia. Let's go! Olha, o final tá bem enérgico. Movimentos rapidinhos. Nossa, gente. Que talento. Esses cinco, olha. Apaixonantes. Deve ter sido cansativo mesmo, menino. Vocês estão de parabéns. Arrasaram. Bom, gente. Eu gostei bastante aqui de todos os MVs, tá? São bem diferentes uns dos outros. Mas todos incríveis. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam aqui dessa leva de hoje. E qual é o MV preferido de vocês. Bom, apesar de todas as músicas serem maravilhosas, todas as coreografias serem sensacionais, é óbvio que eu vou acabar votando aqui pelo Mumbin, né, gente? Porque assim... Muito especial. Essa música de hoje, né? Que nós vimos aí com o Dindin. Ai, Mumbin. Que saudade. Vou ficando por aqui, gente. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.